Oi Carlos, boa tarde. Não podia faltar eu, né? Eu vim aqui para agradecer, eu vim aqui para dizer que o curso foi uma maravilha, que você está de parabéns. Eu fiquei muito feliz de fazer parte daquele grupo, porque foram dez dias maravilhosos e as pessoas participaram bastante, deu para ver que o pessoal estava muito animado e todas aquelas perguntas que eles faziam realmente eram coisas maravilhosas, né? Você está de parabéns, um excelente professor, orientador dos assuntos da nutrição, viu? Parabéns mesmo, tá? Que Deus te abençoe e transforme tudo isso em bênçãos para a tua vida. Até mais, amado. Graça e paz.